Cadê a parte? Aí, ó! Vai ficar japonês? Bora, é! Uhul! Cadê a bandeirinha, Nick? Agora, amigo! Olha lá, amigo! Olha lá o Paulo! Uhul! 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 Já viu? Já viu? Vai assim! Ei, meu Deus! Aqui, ó! Ele está com a Nath! Ah, está com a Nath ali, já? Ô, Paulo! Cadê Nath? Ah, meu Deus! Uhul! 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 Está chegando o campeão aí! Tchau! Ah, né? Nath, né? Tchau! E aí, deixa eu ver aí. Meu Deus, você tá enorme! Você é lindo do tamanho! Agora é a mesma coisa! Caraca, você é lindo do tamanho do meu! É muito mais feliz do que eu! Gente, eu sou certinho, ó! Que puta, que puta! Que puta, que puta! Que puta, que puta! Você tá tão linda, tão linda! Prima! Ai, que alto! É lindo! Ai, que quinhent! Lumba! Opa!